Nós estamos na liderança. O maior avanço humano de todos os tempos. Ele é diferente de tudo o que já vimos antes. E está inteiramente sobre o nosso controle. Iniciar sequência. O que aconteceu comigo? Tu foste morto. Recebeste uma segunda chance. Desenvolvi um exército de soldados como tu. Perfeiçoados, melhorados. Prevendo o circo. Tecnologia que corre nas suas veias. Ou para mais fraco ou para mais forte. E vai curá-lo instantaneamente. Tenho alguma coisa errada. Eles estão a manipular. NIR, próximo alvo para a eliminação. Tu és a minha arma. Tu criaste-me, mas não me podes controlar, por exemplo. Virão atrás de ti. Eu mal posso esperar. Ele conseguiu entrar sem chance. Ele entrou. Yeah. Tá,ío. Eu te mostro. Tudo eleっていう Holy Ghost. Eu só teni. Eu vou.